A Igreja Oliver Nelson do Reino de Nelson apresenta a Turma do Didi Mais Cedo. Olá, meu amigo, minha amiga, meu amigo, tá começando a Turma do Didi Mais Cedo. Tá sofrendo de angústia agora? Como diria Roberto Carlos. Pode vir crente que eu já tô fervendo. Amém, pode rodar o programa. Vambora agora, soca o pau aí, soca o pau aí. Pastor Lemeio, tudo bem, pastor? Tudo certo, com você também tá tudo certo? Cara, amém. Tem alguma mensagem aí, pastor? A Valdirene tá perguntando se o Pacaembu é coisa de Deus. Se o Pacaembu tiver vazio, é coisa de Deus. Agora, se o Pacaembu tiver cheio de torcedor com sinalizador, aí já é o capeta, já é o risipele. Ou é disso? Pergunta o que que eu faço pra ficar abençoado. É muito simples. Dá três voltas no Ibirapuera que você fica abençoado. Amém. A Soraya! Diz aqui, pastor, eu sou a garota da laje. Toma o sol todos os dias, dos meio-dia às duas da tarde. Por que que é que eu tô ardendo tanto? Ô, minha filha, você tá ardendo tanto porque queima! Chegou aquela hora que todos esperam que a interatividade vamos ao telefone. Tem alguém na linha? Alô? Oi, pastor. Eu tô com um problema na minha vida. Qual é o problema, minha filha, que você tá? Qual o problema? É que eu abandonei Jesus, pastor. Eu tirei Jesus da minha vida. Você tirou Jesus da sua vida, irmã? Tirei! Então, qual que é o seu nome? Diga agora! Diga o seu nome agora! Madonna! Realmente, você tirou Jesus da sua vida, tá? Tá amarrado! Tem alguém na linha? Alô? 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 Quem é que tá falando aí? Alô? Oi, alô? Oi! Quem é? É Dona Nildete! Oi, Dona Nildete, pode falar? Tô tentando falar, mas é que tá muito barulho aí. O que que você tá fazendo no estúdio aí, pastor? É que eu tô aqui pregando a palavra, a palavra do pai. Aí, ó. Tá aí. E você aí da poltrona? Tá com a bumbum esquentada aí no sofá? Nós estamos aqui com elas, as em risete. Tudo bom, meninas? Tudo bom! O que que vocês vão fazer hoje, hein? Cantar! Não, 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 não vou fazer nada. Hoje quem vai fazer sou eu. Hoje eu preparei um número aqui, bispo. Temos dois peixes. Eu vou fazer a multiplicação dos peixes. E como é que é essa multiplicação aí? Quanto que é dois vezes dois? Quatro! Veio mais que a mão da minha? Não é que é. Quatro! Isso aí é mentira. E você cortou, você percebeu? Não, temos quatro peixes. Então percebe aqui, assim, percebe, percebe. Mas como é que você tá fazendo errado? Não, não, não. É mentira. Não, fica, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Ele tá nervoso. Já sentiu que ia pescar? Um baldinho de minhocas. Vamos ver aqui hoje. Vê o cheiro, papai. Olha o cheiro. Não, 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 não. Tá viva aqui, pai. Ó, tem mais uma. Ele tá doendo. Ele tá doendo. Vamos então pescar com o rei, Edson. Um, dois, três, três, três. Já. A gente vai pôr bem no meio. Não. Não, não, não. Não, não, não. Ele é insusta. Parra, Lu. Ele tá doendo. Sai pela boca. Mãe, tu vai perder a minha hora. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, é mel. Fica tranquilo que é mel, é mel, é mel. É mel. É bom pro cabelo. É bom pro cabelo. É bom pro cabelo. Aqui, pra não entrar no olho. Pra não entrar no olho, papai. Não. O que é isso, papai? Galinha tava de macumba, galinha. Tinha de macumba. Meu Deus. Que nada é isso? Os filhos do cabelo. Pai, eterno. Eu tô recebendo aqui a visita de uma irmã. Pastor, meu nome é Marilda. Toda vez que eu ligo o aspirador, ele gira alucinadamente. Isso aí tem alguma coisa errada e temos aqui ele. Pastor, glorioso castiga. Tudo certo? Tá tudo bem contigo? É, mais ou menos, mais ou menos. Essa semana foi um pouco complicada. Meu neto Igor levou a mordida de outro rapaz na escola. Ele meio chorando, ficou um pouco da marca na mão. Eu falei, quando for assim, morde de novo. Mas foi só isso mesmo. Você pode dar um jeito nesse aspirador de pó aí? Já vem que já começa errado pelo nome da menina, né? Se eu fosse Marilda, eu já mudava teu nome pra Bete, alguma coisa assim. Eu já melhorava um pouco a parte de energia mesmo. Eu tô dentro disso aí, de energia, né? Você que mesmo que limpa, você tem uma empregada doméstica? Não, eu mesmo que limpo, pastor. É, eu não gosto de limpar essa minha casa. Eu lavo a louça, essas coisas, eu não gosto muito, né? Porque fica um pouco de restante de detergente no copo e bebe o refrigerante com detergente. Fica aquele gosto de refrigerante. Parece que tá com mais gás, mas é detergente. Eu não gosto. Ó, tá vendo? É demônio vagabundo isso aqui, né? Ah, qual? Ó aí, ó. Tá vendo? Não é flexível? Pronto. Pergunta alguma coisa pra ele. Aspirador. Ó, a gente tá te respondendo com um pouco certo tipo de raiva. Tá enrolando lá o rabo, ó. Aí, ó. Tá enrolando. Ó, tentando fugir, ó. Ó, 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 ó. Viu, viu, viu? Ah, satanás, é? Ai, ai, ai. É grossinho, é grossinho, olha. Não, 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 não. Sai, demônio! Cuidado com o joelho aí. Não, 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 é outro joelho, por que é tranquilo. Aqui. Aqui. Demônio! Malífico! Idiota! Saia! 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 É? Olha o tamanho do lábio do capeta. Olha. Olha. Aqui. Isso. Qual é o seu nome, menino? Porronto. Aí! Tá! Libertado! Pode levar pra casa? Obrigada, pastor. Pode ir embora, filho. Obrigada. Meus abençoos. Meus abençoos todos nós. Vai. E pra encerrar o programa de hoje, nós recebemos aqui uma música divina. Vamos louvar de funk. Solta o funk aí, DJ. É o crente, 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 é o crente. Até semana que vem